A Polícia Militar, em Balsas, através da Operação Trânsito Seguro, dá continuidade e intensifica as intervenções policiais com os condutores de motocicletas que realizam direção perigosa, frenagem de pneus, escapamento livre, trazendo perigo ou dano de vida. A Operação Trânsito Seguro é uma diretriz do comando do 4º Batalhão, seguindo as diretrizes do comando do CPI-6, o Terente Coronel Cipaoba, para que a gente possa trazer uma tranquilidade no trânsito, bem como salvaguardar o bem maior do que a vida. Então, estamos intensificando as abordagens a veículos e agora, mais ainda, intensificando a abordagem a veículos motocicletas, devido a algumas direções perigosas, devido a algumas perturbações do sossego público, o escapamento livre. Então, já tivemos, nesse intervalo de operação direcionado para as motocicletas, 15 motocicletas apreendidas e 10 pessoas conduzidas para a Polícia Judiciária por procedimento de direção perigosa, derrapagem, colocando em risco vida de terceiro. A Operação Trânsito é trabalhada diuturnamente em alguns locais em que o Tenente Antônio, o comandante da operação, pela parte da Polícia Militar, sinaliza com a Guarda Municipal, comandante Misael e DMT, chefe do DMT, senhor Ibama Cruz, aos quais direcionam certos bairros para que possamos trabalhar aquilo que entendemos como trânsito seguro. Contudo, as abordagens são realizadas de cunho geral de todos os veículos, mas a parte pontual e cirúrgica da operação são para as motocicletas que têm o escapamento livre, bem como outras irregularidades. Estamos buscando, através da imprensa, que tem nos ajudado bastante, bem como também a sociedade, as direções perigosas que estão sendo realizadas em alguns bairros por motoqueiros, que estão trazendo uma certa desordem. Então, esses motoqueiros, a Polícia Militar, está lavrando autos de infração de trânsito de R$ 2.934,70, bem como também outras irregularidades ou crimes de trânsito. Então, a determinação para essa diretriz é que, dependendo do veículo apreendido motocicleta, que se lave de 3 até 8 ou 10 autos de infração de trânsito, para que esse veículo, quando for apreendido, ele seja direcionado para o pátio da VIP Leilões e ali, por volta de R$ 7 a R$ 10 mil de multa, esse cidadão infrator, esse condutor irresponsável, possa sofrer as sanções da lei naquilo que nós entendemos como cifra numérica. Após uma ação neste último feriado, onde vários motociclistas estavam nas ruas do centro e de alguns bairros de balsas, fazendo muito barulho e manobras perigosas, a Polícia conseguiu realizar seis conduções à delegacia, com recolhimento dos veículos e devidas notificações. E no fim da noite de ontem, a Polícia conseguiu realizar mais duas apreensões de motocicletas com lavratura de alto de infração de trânsito, no valor de R$ 2.934,70. O propósito da operação é de proporcionar maior segurança no trânsito e paz para o cidadão de bem. A Rádio Patrulha, juntamente com o Esquadrão Águia, Patrulha e Maria da Penha, estão direcionando justamente para esses motoqueiros. Então, no dia que teve a direção perigosa, o qual foi filmada, intensificamos, ontem a guarnição de Rádio Patrulha já fez a intervenção em mais dois motoqueiros, lavrando todos os autos necessários e prudentes de forma técnica e legal, bem como também a condução para a Polícia Judiciária. E estamos intensificando a todo momento. Então, se a sociedade perceber alguma dessa direção perigosa, principalmente empenando o moto, fazendo racha ou qualquer outra irregularidade que vem trazer transtorno administrativo, bem como também transtorno de vidas a terceiro, que possam realizar uma filmagem, se tiver insegurança, envie para a Polícia Militar 190 ou para a própria imprensa, que nós iremos, através da Agência Local de Inteligência, identificar o veículo e buscar, na máxima, fazer intervenção policial. Então, queremos agradecer a Rádio Patrulha por estar intensificando essas abordagens de trânsito, bem como o Esquadrão Águia, bem como também Patrulha Maria da Penha, que estão todos envolvidos em prol dessas intervenções policiais, para que a Balsa venha ter o seu trânsito seguro. Entendemos que é uma minoria, contudo, queremos disseminar e multiplicar que as pessoas de bem são a maioria e que as forças de segurança, todas as forças de segurança, estão unidas para que Balsa continue com o trânsito seguro. Então, são uma minoria que irá trazer transtorno a uma grande sociedade de bem, que é a sociedade de Balsa e região.